De facto, o curso de Aos que foi no Limba foi para nós limitar a estrada de Bilba Cateu com o objetivo de vinda para a sul e especificamente a estrada de Mopataca Cateu mas uma quando eu digo a tarde e cara permitindo a baixa Cateu eu também não passei um troço de 35 quilômetros e que está profundamente degrada. Não é só de nós. De cara, prometimos hoje a construção de habilidades de troféria. E permitimos aproveitar a visita também esse troço Buba Katia. E é só uma comissão, o troço Buba Katia, até a hora que fica inaugurada. E está permitindo também a visita troços e de enjubir, na verdade, motivos de engarrançamento, ou seja, de sinal de inauguração na Teneronópolis. E que por acaso, quando eu vi a emjubir a ferra, que é dentro do projeto, se ela comar, a ferra tem que se reabilitar. Se ela comar, tem que fazer uma paragem de carro. Se ela comando, ela não sai de cara, ela não passa para a paragem de carro, para a barriga também, naquela condição que está. Para poder, de facto, permitir dar mais explicações detalhadas à chefe de governo, e assim como a Presidenta da República, para poder inteira, de facto, naquele nível que o Cusatá, para não poder conjuntamente marcar uma data de inauguração de este troço, por uma que não poder condenar, e deixar numa condição empatada. Cusatá, não tem fato de ter esse motivo de não... de não... de não... de evitar a história do Guadalho. A informação que não tem lido, como eu tenho conhecido muito bem, o Procuremento, que é a mesma maneira de dar o que Deus sugerir. E o Cusatá, não é? Eu faço a única infraestrutura aqui. Exatamente. O que é que eu falo, o senhor, o Cusatá? O Cusatá, o Cusatá, e na quadra desse projeto, ele tem, o que está a falar, construções sociais. Então, o Cusatá estava ali, incorporado, tanto a terra, aqui em cima, Pará. E aquilo que eu mando falar, o Cusatá, ele quando vim de ouvir naquela cidade, ficar, a qualquer tempo, que é possível, para poder terminar, para não poder, conjuntamente, entre empresas, para não poder, O Ministério das Obras Públicas, o top-chefe de governo da República, para poder fazer inauguração. Eu te mando, se não tu não olha a terra, tu não olha só parte de Rila que está, ainda faltou uma manga de trabalho ali para poder fazer uma habilidade dura. Mas, mais do que dura, a infraestrutura é até fácil. São ministros, tem um cão que não passa, mas não havia aprendido para que viagem arriscada. Em que lhe fiz estalero? Qualquer empresa que não faça estrada, entende estalero? E está morto. Se lhe estalero dá restos, para poder fazer uma estrada, não faz aquilo. Significa que, mas sim, quando você trabalha aqui, fazer emprego, e fiz estalero não fica lá? Porque é o que não pode beneficiar, então, como é que não pode vir isso aqui lá? Não, estalero está ficando sempre pobre, estalero. E já falei, o que terminou, para fazer manga de trabalho. O que é, mais ou menos, como é que pensa agora? Então, não pode ser? Fala, como é que não pode fazer? Um centro de manifestação, de estrada, de tudo. O que é que tem condicionado na avançada? Exatamente. O que é que é condicionado é o pagamento de faturas que está em atraso. Só como é que não existe? E agora é que não pode terminar a obra. Talvez, tipo assim, algo de calma. Pero eu fiz o pagamento de faturas. E tá cautela. Então, nem um momento, eu penso que não planeja, tudo condicionado junto de boa desco, para poder julgar como aqui, poder desbloquear o verbo para a resta e poder continuar trabalhando. E que a gente não está passando na punta de resorte real, então fala alguma coisa, quando tem que iniciar o trabalho para nós, e que não partem, e que não façam. Então, falta empresa que usa imprimir uma nova dinâmica para não poder fixar mais graves possíveis, a data da inauguração da cidade. Havia uma preocupação de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Havia uma coisa que eu vou poder recordar. É nesse governo que a se usa, felizmente, e também é nesse presidente que, de facto, ainda havia inaugurado. O que se trata de dar uma pirata com as pessoas que estão assistindo? Bom, eu sou de Gabo Pirada. Na primeira fase, eu não faço estrada já, mas não tenho estudos já feitos. O que é que não falta de financiamento? Suma o que você diz. Esse financiamento da estrada Gabo Pirada, estava contemplado na segunda fase de 80 km, que estava com na Trataco Boado. Então, no papel de 58 km, Gabo Pirada. Sim, mas quem tem noção, claro, de que a estrada Gabo Pirada, a gente não teve a oportunidade de visitar logo no início da estrada, para poder constatar o nível de degradação. E o nível de degradação que não há lá, é profundo, a ponto de ter vias alternativas para poder contornar a estrada principal. Agora, você pode notar, apesar do trabalho, escapou. E fica ainda para vir corrigir alguns erros que estão lá, e também para concluir o próprio troço. Mas hoje, não está podendo falar com a Gabo Pirada, que está fazendo na 50 km, mesmo nesse estado, que só está fazendo na 50 km, uma hora de tempo. Aquela está permitindo, de facto, criar condições para poder evacuar a mercadoria rapidamente para a fábrica e permitir à população de que zona, também, para ter acesso ao equipamento social. Portanto, não vamos continuar a buscar financiamento. Todavia, estar dentro da segunda fase de 80 km, com Boade, e não pensar como não conseguir financiamento, não é fácil alcançar. financiamento da primeira fase? Na primeira fase, e diz respeito à segunda cintura divisão. O que eu não falo na segunda cintura divisão, a primeira cintura é que estrada que sai, na entrada de São Paulo, que fica até ali na fase. A segunda cintura é no sentido ao contrário. Ou seja, a partir de Guimetal, vai subir para o Baito-Cú, sai lá na estádio 24 de setembro, para poder encontrar a primeira cintura lá na Alcântica. Portanto, e não pensar como se não conseguir que tenha entendimento entre o Governo de Guiné-Bissau e o Boade, que, de facto, é projeto na base de viabilidade. São ministro, em termos de financiamento, a primeira fase de estrada da Alcântica, não é suportada para quem? Em termos de financiamento? O valor que nós... Alguna falou com a primeira fase. E de reabilitação à terra, não é? Não, sim, é que não falou com a terra. E o Governo de Guiné-Bissau. E da naquela valor, não é? Sim. Só de que troço? Só de que troço, ele está na volta de... 800 e tal milhões. Deixo. 800 e tal milhões. A menor papel é de... 58... 58 quilômetros. Deixo. 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 Deixo que você quer ir para a minha ponta, para a minha ponta. Não. Ainda. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.